Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras Marcos Matos, o Rei das Câmeras Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos, o Rei das Câmeras, sempre levando a melhor informação Lembrando que esse é um canal para vendas, quando você compra comigo, tem todas as orientações possíveis Nesse vídeo estarei explicando como você configura essa central da Intelbras, a NM24net, através do aplicativo AMT Remoto Mobile Vai aparecer aqui na descrição, lembrando que você usa o aplicativo AMT Remoto Mobile para configurar a central E para acessar remotamente e armar e desarmar a central, você utiliza o aplicativo Guardian Que vai aparecer também aqui na descrição, estarei explicando como você configura essa central através do aplicativo Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas, eu falei o WhatsApp para vendas Inscreva-se no canal Marcos Matos e você, dê seu like e ative o sino de notificações, vem pra cá Como configurar essa central ANM24net pelo celular? Aplicativo AMT Remoto Mobile Central da Intelbras, ANM24net Como configurar ela através do aplicativo? Dicas básicas Lembrando que tem um QR Code ali para você escanear, vou ligar ela na energia Já conectei o cabo de rede na central Então, como é que você sabe que ela já está com conexão? Vou virar ela aqui Observando que aqui embaixo, Intelbras Cloud, mostra que já tem conexão de internet Então, observa aqui Que ela já está com conexão, vou até aproximar mais aqui Observa aí Intelbras Cloud, ou seja, a central já está com internet Então, eu vou posicionar ela de novo aqui Posicionei ela de novo Agora você vai escanear esse QR Code aqui da central ANM24net Lembrando que a senha Master está do lado, que é a senha para você entrar no aplicativo Então, eu vou pegar aqui o celular, vou posicionar para cá Você vai baixar o aplicativo AMT Remote Mobile Vai clicar nele Ele vai abrir dessa forma Então, a central tem duas formas de você buscar Buscar aqui pela rede Quando já está conectado na mesma rede, você consegue buscar facilmente E através do QR Code Vou explicar pelo QR Code A proposta do vídeo é mostrar pelo QR Code Então, aqui em cima, você vai selecionar Cloud Selecionou o Cloud Aparece aqui Fazer a leitura do QR Code Então, você clica aqui Vai abrir E você vai escanear o QR Code da central Vou tirar aqui do pedestal Ó Escaneei Agora vai pedir para você colocar a senha Qual é a senha? A senha Master que está do lado do QR Code Então, vou digitar Digitei a senha Master Cliquei aqui na tela E vou vir agora aqui Fazer login Está buscando a central Ó A central já está conectada facilmente Eu vou aproximar mais um pouco para ficar melhor aqui Então, a central já está configurada Já entrou direto aqui Você tem configuração Configuração central Online Mostra que ela está já conectada Eventos Quando tem alguma invasão Vou entrar aqui Configuração central Quando você entra em configuração central Vai mostrar todas as opções Geral Senha e usuários Zonas Comunicação PGM Que você pode ligar Uma sede PGM Para acender uma lâmpada Ligar uma fechadura Enfim Você tem aqui Internet Porque ela já está conectada Dispositivo sem fio Mensagem Então, é uma central muito simples De você configurar Basicamente, estou mostrando Como você entra nela facilmente Se eu clicar aqui Senha e usuários Senha padrão É a senha que vem na própria central Então, ela está aqui já Se eu clicar aqui Ela vai mostrar a senha padrão Volto aqui Vai ter uma Uma taja cobrindo Para você não saber Qual é a senha E aqui eu tenho aqui Usuários Quando você vai cadastrar Outras pessoas Para você estar compartilhando Eu posso vir aqui Usuário E mostrar o que ele vai acessar Usuário 1 O que ele pode acessar Arme total Arme parcial A central Saída PGM Que é para você Ligar uma fechadura Ou ativar uma lâmpada Pânico Para você ativar também Emergência médica Que você pode fazer Várias configurações Então, é um vídeo básico Mostrando como você entra No aplicativo Então, esse usuário Que você cria É para você Quando você vai compartilhar Essa central Pelo aplicativo Guardian Que esse primeiro aplicativo AMT Remote Mobile É para você Configurar a central E aí você passa Para o usuário final O outro aplicativo Então, tem dois aplicativos Se a central é sua Você vai utilizar Realmente o aplicativo AMT Remote Mobile Volto aqui E sempre salvando aqui embaixo Quando você mexer Nas configurações Salvando aqui embaixo Sempre tem uma sete indicando Vou voltar aqui Então, você tem aqui Vários usuários Você pode cadastrar Até 29 usuários Então, você dá para adicionar Para 29 pessoas Se quiser compartilhar Volto aqui Volto mais uma vez Aqui eu tenho Parcial Então, você mexe nas configurações Facilmente É sempre importante Olhar o manual Então, nesse vídeo É apenas para você Está entendendo Como é que funciona Esse aplicativo Vou voltar aqui Vou voltar aqui para o início Aqui também tem a saída PGM Você pode Como eu já falei Determinar aí Para abrir Uma fechadura Ativar uma lâmpada Então, tem vários recursos Nessa central Mensagem Aqui embaixo Observando aqui Dispositivos Sem fio Eu vou clicar nele E aqui mostra Cadastrar Dispositivo sem fio Remover dispositivo sem fio Então, você pode configurar Na própria central Eu vou mostrar aqui Cadastrar dispositivo sem fio Eu clico E aqui tem a opção De você cadastrar controle E cadastrar sensor Vamos cadastrar Um controle Para demonstrar Que é super fácil Então, eu clico aqui Controle Então, aqui eu tenho Ativação total Ativação parcial Ativar uma PGM Botão de pânico Você pode cadastrar Da melhor forma Vamos cadastrar aqui Para ativar a central Ativação total Então, eu venho aqui Clico Usuário 1 Usuário 0 Você pode cadastrar até 30 dispositivos sem fio No caso, controle remoto Então, eu vou vir aqui No usuário 0 Coloca aqui Salvar E pressiona o botão Aqui Já cadastrou Primeiro controle Com sucesso Ok Se eu fosse cadastrar aqui No caso, o segundo botão Eu poderia vir aqui Usuário 1 E apertar aqui Salvar E apertar o A Ó Cadastrei o segundo botão Agora, eu vou sair daqui Vou voltar E vou aqui Volto mais uma vez Cadastrar sensor Vou cadastrar um sensor magnético Para mostrar como é que funciona Esse processo aqui De adicionar também Sensor pelo aplicativo Esse é o primeiro magnético Eu venho aqui Sensor Lembrando que a zona Começa de 1 a 4 Zonas com fio Da 5 até a 24 Sensores sem fio Então, eu vou vir aqui Sensor 5 E vou vir aqui Salvar E abro ele Ó Já cadastrou Ele com sucesso Ok Agora, eu vou dar um exemplo aqui Se eu fosse cadastrar O sensor De presença Essa é a forma Que você vai fazendo Quando você Liga a bateria nele Tem que deixar estabilizar A luzinha dele Para depois Adicionar Então, eu vou dar um exemplo aqui Vou colocar A bateria dele aqui Ó Tá piscando a luz Vou deixar estabilizar aqui Vou deixar a luz estabilizar Um pouco Do sensor Porque se você não deixar estabilizar Não vai conseguir adicionar ele Né Então Depois que estabilizar O que você vai fazer Vai selecionar aqui O sensor 6 Que seria o de presença Para estabilizar É bom você Sempre deixar ele Escondido aqui um pouco Que ele vai estabilizar Essa luzinha dele Então, eu vou colocar Dentro de uma caixinha Ou virar ele Para baixo No caso aqui Eu virei ele para baixo Para ver se já estabilizou Vou ver aqui O sensor já estabilizou Eu venho aqui Adicionar sensor 6 Aí Coloco salvar Vou pegar ele Ó E passo a mão aqui Já cadastrou Com sucesso Observando aqui Que já está cadastrado Ok Agora Marcos Como é que eu sei Que realmente já está funcionando Ó O sensor de presença Já está conectado Controle remoto Também já está conectado E o sensor magnético Agora se eu voltar aqui Do lado esquerdo É Dispositivo sem fio Cadastrar dispositivo sem fio Eu tenho aqui controle E você tem aqui Eu já mostrei Ativação total Ativação parcial PGM Para você ligar um relé Para abrir uma fechadura Ou para ativar uma luz Pânico Pânico silencioso E emergência médica Você pode habilitar Os outros botões Aqui no caso O A ou B Pânico silencioso Eu posso clicar nele E aperto o A Para habilitar Aí você configura Da melhor forma Já está testado O controle Já está conectado Agora eu vou ativar a central Aqui ó Ó Mostra que já está ativada A central Então se eu pegar um sensor aqui Magnético Vou mostrar aqui ó O que acontece Já está ativado Vou desligar Ó Vou abrir de novo Está desligado A central Vou ativar Um toque de sirene A central está ativada Ó Vou desligar Aperto no botão do controle Desativei Agora eu vou ativar Para mostrar o sensor De presença Então eu vou ativar aqui Dois toques de sirene A central está desativada Vou apertar o controle Aqui o botão Ó Apertar de novo Dois toques de sirene A central está desligada Eu vou apertar de novo O botão Ó Se eu abrir o sensor Ó Já dispara Desligo Ó Vou armar ela de novo Está ativada Então eu vou pegar aqui o sensor de presença Ó Vou segurar ele aqui Mostra que tem Ó Já ativa na hora Então realmente está funcionando corretamente Através Configuração através do aplicativo AMT Remoto Mobile Vou desligar aqui Basicamente é isso Música Música